E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Nesse vídeo eu vou responder uma pergunta que é frequente e que já é muita curiosidade. Se eu pegar um perfil I ou um perfil W e eu soldar um no outro pelas mesas, eu vou ter dois perfis. Eu dobro a minha área de seção transversal, mas eu vou ter o dobro da resistência à compressão, por exemplo. O que vocês acham? Tenho duas colunas aqui, cada coluna tem 4 metros. A primeira coluna é um perfil I simples. A segunda, alguém resolveu fazer uma coluna dupla soldando os dois perfis I pela mesa. O que acontece? A seção que eu estou trabalhando aqui, ela é a minha seção, perfil de 150 milímetros de altura aproximado, com 18 quilos por metro linear. Este perfil vai ter uma área de seção transversal de 23.4 centímetros quadrados, uma inércia aqui em torno de X de 940 centímetros à quarta, em torno de Y de 126. Aqui é trocado porque é uma convenção europeia. O X é o Y e o Y é o Z. É apenas uma convenção. A hora que eu componho esse perfil duplo, eu vou ter esta configuração aqui. A minha área de seção transversal vai dobrar, enquanto a minha inércia vai lá para cima. Estou aqui com uma inércia em torno de X de 1880 centímetros à quarta. E na coluna 1, eu estou com uma inércia de 940. Neste caso, como eu não tenho uma variação de distância longe do centróide, eu tenho o dobro da inércia aqui, em relação a X de 939, então mais ou menos 940, 940 vezes 2, 1880, que é basicamente a inércia que a gente tem no duplo I. Entretanto, na inércia que eu tenho em torno de Y, eu tenho 126, que é aqui o que gira a flambagem que vai ocorrer em torno do eixo vertical do perfil. Eu tinha 126 e eu passo para 1470. Perceba que eu tenho uma grande elevação da inércia em torno do outro sentido. E o grande problema do meu perfil solto ou sozinho, solo, é justamente a flambagem em torno do eixo de menor inércia. Muito bem, eu estou aplicando aqui um carregamento de teste, uma carga de teste aqui, de 123 kN. A hora que eu peço para verificar o uso de resistência do meu perfil, eu vou pedir aqui a verificação pela NBR880. Ele está pedindo para selecionar qual perfil que eu quero, eu vou pedir esse primeiro aqui, vou atualizar e perceba que para uma carga de cálculo já sem majorar de 123 kN ou 12.3.4 toneladas força, nós temos 100% de uso da resistência. Na outra coluna, que é uma coluna mais robusta, onde eu tenho mais inércia, como vocês viram, eu uso só 23% da resistência do meu elemento. Eu tenho aqui do lado esquerdo o meu perfil I simplificado. E do lado direito eu vou ter o meu duplo I, ok? Então, conforme expliquei, a minha inércia agora em torno de X, aqui do meu lado direito, é duas vezes maior. Então, eu dupliquei a inércia em torno de X. A inércia em torno de Y, que é em torno do eixo vertical, ela está muito maior. Antes era de 126, vou colocar aqui. 126 centímetro a quarta. E agora, ela está com... Ela está com 1470. Então, a minha inércia aqui é igual a 1470 centímetros a quarta. Então, eu ganhei muita inércia em torno do eixo, que era mais suscetível à instabilidade elástica da coluna. Consequentemente, a minha capacidade resistente aqui de carga de flambagem elástica em torno do Y, era de 156 kN, foi para 1813 kN. E em torno de X, era de 1159 e agora 2320. O que acontece? Essa minha carga de flambagem elástica, ela importa o conceito da carga crítica de Euler. Então, quando eu vou calcular isso daqui, o meu NEX ou NEY é igual a π² vezes o módulo de elasticidade vezes a inércia em X ou em Y dividido pelo coeficiente k, que no caso de um pilar bi rotulado, ele vai ser igual a 1 vezes o meu comprimento de flambagem, isso daqui ao quadrado. Então, perceba que na fórmula de cálculo da carga de flambagem elástica, a minha inércia, ela tem um papel muito importante no resultado do NEX, do NEY. Por isso que há esta proporcionalidade em relação à minha carga de flambagem elástica resistente. Se eu aumento a inércia, eu vou aumentar a minha carga de resistência. Se eu, por exemplo, quebro o meu comprimento de flambagem, coloco um travamento ali no meio, eu vou, consequentemente, aumentar a minha capacidade resistente, porque a resistência, a flambagem aqui, ela é inversamente proporcional ao quadrado do comprimento. Então, se eu aumento a inércia, eu ganho resistência. Como aqui eu estou soldando dois perfis lateralmente pela mesa, então eu vou ganhar inércia, consequentemente, eu saio de 156 e vou para 1813. Então, além disso, obviamente eu tenho a questão de flambagens locais, que geralmente não são problemas aqui nos elementos laminados mais compactos, né? E aí, eu vou ter aqui o tal do coeficiente de redução de flambagem global. E perceba que, enquanto aqui era 0,17, aqui eu estou passando para 0,689. O que isso significa? Como eu tenho um elemento, neste caso aqui, no caso do meu duplo I, muito mais resistente à flambagem em torno de Y, ele tem uma menor probabilidade de instabilidade elástica. Como ele tem uma menor probabilidade de instabilidade elástica, eu vou reduzir ele de uma forma menos severa. Do lado de cá, eu vou ter realmente uma possibilidade alta de ter uma instabilidade elástica dada a minha esbeutez em torno de Y, porque a minha inércia aqui é muito baixa. Então, com a minha inércia em torno de Y muito baixa, eu vou ter que reduzir muito este coeficiente aqui. Então, quando eu pego lá o meu NCRD, que é a minha carga de fato resistente final, ela vai depender desse meu fator aqui de redução, do meu fator de flambagem local, vai depender da minha área da seção transversal e da minha tensão de escoamento, isso daqui dividido por 1,1. Como isso daqui eu estou dobrando, quando eu solto dois perfis, eu já estou aqui aumentando, existe uma proporcionalidade aqui envolvida nesta equação. aqui eu não tenho problema de flambagem local, então sempre vai ser 1,0. Aqui, antes era 0,169, porque é um perfil muito instável, agora eu estou indo para 0,689. Entenderam? Então, isto muda muito o cenário de resistência do meu perfil. E o Fy, claro, continua sendo o mesmo, 34,5 kN por centímetro quadrado. Quando eu pego o resultado final aqui, eu vou ter o meu NRD na ordem de 124 kN, ou seja, a minha carga resistente aqui no meu pilar sozinho é 124 kN, enquanto no meu pilar WI, ele vai para a ordem de 1.011 kN, ou seja, era 12,4 kN por causa da flambagem em torno de Y, e agora é 101 kN por causa do meu ganho de resistência de inércia, aumento da inércia em torno de Y, e a mudança do meu coeficiente aqui de redução. Então, dobrando o meu perfil WI, eu não dobro a resistência. Dobrando a minha seção transversal, eu dobro a área da seção transversal, porém, a minha resistência à flambagem é muito maior do que duas vezes, evidentemente. O trabalho de soldar, ele é um trabalho oneroso, mas se você tem disponibilidade aí de construir esse perfil, tem esse perfil em abundância, ele tem uma aplicação específica, você pode realmente pensar em montar um perfil aí do WI, e ele realmente tem grande capacidade resistente. Bom, é isso pessoal, muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri